Adriana! Os outros roxas podem vir Fica a Joana na frente Aqui Não É, meio Ok, mais para trás, por favor Pessoal, é Somente A grande está sendo avaliada no exame Ok? Os outros que aprendem o exame Então, vamos participar Como um treino Ok? Mas, tentando fazer o seu melhor também Ok? Rebete a machucada Faça o dentro dos seus limites e eu pego esse machucando Tá bom? Então, faça o dentro dos seus limites Ok? O seu melhor dentro dos seus limites Ok? Advanta Bota Bota aí Quem já fez o exame aí, pessoal? Os brancas Quem já fez Observem aqui Que é o nível Mais obviamente eu quero que vocês cheguem Então, cada parte que vai passando O nível vai aumentando A cobrança também Então, já observem É Pra... Já que vocês querem chegar Até a parte rosa e até a parte preta Tá ok? Tá ok? Quem tá assistindo, lembra de incentivar quem tá fazendo o exame Aplausos 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 Pronto? Sem comando Sajutinubi Sem comando Seja Segão Segura Segura Aplausos Essa Aplausos Aplausos Chamat Plan Charlene Seja Um passo atrás, todos Assim que é prazer Todos embora Muito bem Saju Apshagi Sem comando Sui-chan Ré, ré Ré, ré Ré, ré Mó É sentido, pessoal Pegou o piu-chan sem comando Sui-chan Ré Mó Aplausos Aplausos É com o piu-chan sem comando Sui-chan Em Aplausos Com Aplausos Aplausos Seja Aplausos Aplausos E o que você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Só um pouquinho, só um pouquinho Ok, foi! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tirou o tará Seis Dá para o incentivo, pessoal? Seis Oito Dois Oito Nove Seis Três 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 Tira o tará Três Um 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 Dois Três Três Cilindro, Luana, não consegue Só um Ou só um Três 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 Caralhando Virou, cai atrás Quatro Três Vira completo, cai atrás Tira o tará Tira o tará Cinco Três Seis Três Dois Sete Dois Cinco Tira o tará Tira o tará Três Só um Três Três Tira o tará Dos Mão Tira o tará Verde só Rochas E faz a linha de roxa E cada um pega o roxo Rochas aqui E os demais aqui Verde, Samuela, vai lá pra ponta lá Samuela, também Aí cada um pega Espalha aqui pessoal Vem mais pra cá Distribui bem, tem mais espaço pra lá Samuela, o lado de cá Aqui ó Estou de graduação, vem pra cá Formou a dupla ou foi pra alguém Ale e Renan pra cá Simples pra lá Pronto, tá certo Fez dupla não Pessoal, distribui o melhor espaço Tá apertado Mais pra cá Ó, os brancos ó Os espinal Todo mundo pra lá E todo mundo pra cá pro mundo ó Os brancos, todo mundo Tchau 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 Tchau